A gente transcreve informação epigenética. Mas por conta do primeiro nome? Por conta do primeiro nome é uma das simetrias. Porque o nosso primeiro nome, claro, eu vou olhar o teu primeiro, o teu segundo, ver quem que narve. É porque o meu nome mistura. Já que a gente tá falando do meu nome, até peço para as pessoas que estão assistindo, tô falando aqui, mas depois vocês têm que passar com ela pra saber dos seus nomes. Então eu tenho essa oportunidade, aliás agradeço. Mas assim, o meu nome começou na hora de montarem meu nome, que veja quão longo é. Era Raul Ferreira Neto. Aí não, mas a minha mãe queria que o sobrenome da família dela também estivesse. Então ia, Raul Camargo Ferreira Neto. Aí, ah, mas tá faltando alguma coisa. O nome do irmão dela era Fernando. E aí era Raul Fernando Camargo Ferreira Neto. Ah, mas tá faltando uma liga. Raul Fernando Camargo de Ferreira Neto. Então assim, Ferreira Neto do meu pai. Artístico o neto. Então Ferreira é o sobrenome. Camargo da minha mãe. Raul Fernando, nome composto pra mim. Então vamos lá. Então essa é a história de como me deram o meu nome. Até onde eu sei. Se minha mãe estiver assistindo, por favor, escreva aí e corrija. É, vamos lá. Então olha só. O teu nome Raul me conta, e olhando aqui nas letras hebraicas. Então pra quem tá nos assistindo, primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a etimologia do nosso nome. Isso é básico. Nós temos várias camadas pra decodificar o nome. Raul, ela começa com a letra R ou Resh, que é uma letra hebraica. A letra hebraica Resh fala de cabeça. E fala de pai. Porque o pai é a cabeça do clã. Então fala de paternidade. Então quando você me diz que você tem um bisavô que é Raul, eu vou lá no primeiro bisavô, no Raul antes de você. E aí eu vou perguntar pra esse bisavô, ou pra família, em relação a ele, qual foi o conflito dele em relação a uma função pai. Por quê? Porque a tua letra Resh, ela me traz uma demanda de função pai e de conflitos psíquicos. Então eu olharia, talvez, conflitos de cabeça. Eu tenho um irmão que tem um tumor de hipófise. É na cabeça. É uma informação. Ou psíquico, ou de função pai. E aí a última letra do teu nome, Raul, L, que é a primeira letra do meu nome, é a letra, na letra hebraica, que tem um acesso elevado. É como se, sabe aquela caderno de caligrafia que a gente fazia? Aquela letra que vai lá em cima, na outra ali, é o Lamed. O Lamed, ela tem uma capacidade de acessar uma informação super elevada. Aí a pergunta é, em que ponto de elevação espiritual, intelectual, emocional estou? Porque eu acesso qualquer coisa. É como um avião. Ele tem várias rotas. O que você acessa é algo que está compatível com você. E a letra Lamed, ela é muito bonita porque ela tem uma dança, assim. Você acessa a informação. Só que para que você traga esse conhecimento, é a letra do professor, do educador, da pessoa que trabalha com conhecimento. E se você tem essa demanda do conhecimento, do acesso elevado, na tua árvore eu iria buscar pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento. Então, essa letra, ela faz um traço horizontal para quem está olhando a gente, ouvindo a gente, busca a letra Lamed na internet, o desenho dela. E depois ela desce. Então, é como se, assim, para que você fale de alguma coisa, Raul, que começa com hash, psique, você vai conectar sempre o mundo de cima com o mundo de baixo. Por quê? Porque a letra Aleph, que é o A, fala da respiração, do amor, do limite entre o dar e o receber. Fala de problemas respiratórios, talvez. A gente fala de problema porque é o que as pessoas chegam a nós. Mas é uma letra que fala muito do todo, de Deus. O Aleph tem uma guematria 26, que equivale ao nome de Deus, e o do rei, vav, rei. Que também tem uma guematria 26. E aí, depois você tem a letra U, que é o vav, que representa a união do mundo de cima com o mundo de baixo. E o Lamed, que é a letra do conhecimento. Então, olha só, o teu nome, Raul, me conta que você está muito conectado com aquilo que a mente busca. Tanto que, certamente, o que você traz aqui é algo que agrega as pessoas no conhecimento e no estudo da psique. Porque faz sentido para você. E, na tua árvore genealógica, eu buscaria também injustiças. Porque a letra Lamed, ela também está conectada a questões de injustiça. De injustiças. De injustiças. Então, claro, tudo que é luz é sombra. São os dois lados da mesma moeda. Se você está conectado com o conhecimento, o lado sombra, eu tenho a falta dele. Se eu tenho a potência da união no mundo de cima com o mundo de baixo, às vezes eu me conecto só com o mundo de baixo. E o mundo de cima com o mundo de baixo, ele equivale também ao pai e à mãe. Quando a gente fala o mundo de cima, quando a gente reza, a gente olha para cima. Deus, pai. E a mãe, terra. Sim. Então, aqui eu também buscaria uma desconexão de um pai, de uma mãe, ou alguém que se desconectou do mundo de cima e do mundo de baixo. Bom, isso é o Raul. Certo. Aí o nome, Fernando, você me diz que é de um tio. É, o irmão da minha mãe chamava Fernando. Ele morreu antes de você nascer? A gente não sabe o que aconteceu com ele, na verdade. Então, você... Ele viveu com ele até... Eu convivi com ele até os meus 4, 5 anos. E um dia ele resolveu sumir. Sumiu. Então, você é doble dele. Por nome. Tem possibilidade de repetição. E o nome, Fernando, também tem uma reparação de função pai. A letra F, que é a tete no hebraico, ela é... Ela... Pelo conhecimento da Kabbalah, ela está conectada com o sol e com o signo de leão. Que, novamente, a gente cai na função pai. Então, inevitavelmente, se eu fosse te atender, eu buscaria demandas de debilidade função pai. Que me trazem o quê? Bom, eu tenho 5 filhos, então, por aí já dá pra saber. É, que é uma forma de... É, que é uma forma de reparação. Só que, às vezes, a gente... Essa nossa vivência, às vezes, velada, né? Com as nossas vendas nos olhos, a gente não entende. A gente faz por polarização. É como um pêndulo. É o meu... Eu faço o oposto do que fizeram. Então, eu sou um pai super presente. Eu sou um super pai. Tenho 5 filhos. Só que a evolução desse mandato é o caminho do meio. É um caminho de transcendência, é um caminho de evolução. Então, você tem uma demanda de reparação função pai. E quem tem uma demanda de reparação função pai, tem, automaticamente, conflito de desproteção e problema de provisão. Problema de provisão? Provisão e proteção. Porque o que o pai faz pra gente? Prover e protege. Certo. Então, eu ia lá no teu bisavô e olharia conflitos de desproteção, desprovisão, falta de pai lá. E aí, eu traria isso na árvore pra ver de que forma isso se desdobrou como conflito.